Ora, 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 pois é né pessoal, este compacto aqui é mais um elétrico chinês chegando para o Brasil aqui, esse carro ele é da GWM, sabe aquela que faz o Hava, o H6, o híbrido? Aqui eles têm outra divisão, a Hora na verdade é uma divisão da GWM, da Great Wall Motors, e eles trouxeram esse carro aqui que eu já mostrei para vocês no lançamento, que é o Hora 03, e esse carro é o concorrente direto do Dolphin, e essa versão é a versão de entrada dele, que é a Skin, que significa pele, é meio estranho né, Hora, pele, é um pouco estranho mesmo, mas esse carro tem um motor mais potente do que o Dolphin, 171 cavalos, e eu particularmente acho esse estilo um pouquinho mais legal do que o do Dolphin, porque ele é mais Neo Retro, mas ele costuma misturar um pouco de conceitos, para mim ele é uma mistura de Mini Cooper com Fusca, Nissan Marche, tudo neste carrinho elétrico compacto aqui. Bom, então vamos falar do Hora 03 né pessoal, o Hora 03 é esse estilo arredondadinho, cuti cuti que eu poderia dizer, e eu estou até com uma cor bem discreta aqui né, ele é preto, o interior é preto, mas tem vermelho, tem verde, tem outras cores né. O desenho, o estilo, realmente vocês já viram, já conhecem né, e eu acho que ele é uma mistura de conceitos né, a traseira meio Nissan Marche, a dianteira meio Mini Cooper, Fusca, Porsche, tem muitas referências aqui né. E o Hora 03 Skin, embora seja uma versão de entrada, é um carro com uma lista de equipamentos muito interessante né, vamos começar aqui por rodas e pneus. Esta versão aqui, já com rodas, Hora 18, ele tem freios a disco nas quatro rodas né, vou até abrir um pouquinho aqui né, tudo nele é arredondadinho. Esse carro aqui, tecnicamente, a gente vai falar de motor, 171 cavalos, o porta-malas dele é pequenininho tá, 200 e na faixa de 220 litros, bem pequenininho, mas o acabamento é bom, é um veludinho muito bom aqui ó, LED, e ele vem com o cabo lento de carga tá, é aquele cabo que você vai usar no seu portão de casa tá, no seu, eu falo portão, que a máquina do portão é 220, você pode carregar ele lá. Demora um pouquinho de tempo, mas você consegue carregar ele numa tomada residencial normal, então tem essa possibilidade. O porta-malas então é pequeno. Aqui, o espaço interno é interessante, posso dizer pra vocês que é muito interessante tá, aqui tá a parte interna pra vocês verem, eu vou até abrir um pouquinho mais ó, você tem o piso plano aqui e o banco ele é fininho, é um recurso que eles usaram assim, quando o banco é fino, você acaba tendo um aproveitamento de espaço melhor né, vou até sentar aqui ó, e vou mostrar pra vocês ó. Ó, esse banco tá bem afastado pra mim, tá bem afastado mesmo, e eu tenho um espaço bem bom aqui ó, tenho um palmo, né, um palmo ali, eu posso me movimentar super tranquilo, não tem saída de ar-condicionado aqui, mas ó, vou virar aqui pra vocês verem ó, eu tô muito confortável aqui, então às vezes a gente pensa que o espaço dele é pequeno por dentro, mas não é, o espaço dele é excelente, a altura também ó, ainda sobra bastante, tem os encostos de cabeça aqui, o cinto de três pontos, então eu acho que é bem caprichado. Na verdade aqui a cabine dele é bem ampla né, e isso também é muito surpreendente, olha só como ele é grande por dentro, ele é pequeno por fora e grande por dentro. Aqui na traseira a gente ia falando de acabamento né, carro chinês tinha aquela questão, ah o acabamento é mais ou menos, olha isso ó, ele tem um courinho costurado azul, aqui ele tem esse detalhezinho, é plástico, mas aqui é plástico, é plástico aqui, é plástico também, mas tudo de boa qualidade tá, e ó, vamos mostrar aqui ó, na parte da frente ó, bancos em couro, não tem teto solar também né, ó bonito isso aqui, esse efeito que eu falei que parece um capitonê né, no lançamento do carro, ele tem o banco com ajuste manual aqui, hora 03 skin, vem com tapete, vem com uma soleira plástica escrito hora, vamos falar aqui de cabine então, cabine nos importa muito, aqui na cabine gente, eu digo pra vocês que essa dianteira, esse painel, a gente sempre compara com o Dolphin, aliás eu tô preparando um vídeo pra falar do comparativo entre os dois, ele é mais genérico do que o Dolphin né, linhas retas, aquela coisa da tela junta aqui e tal, esse carro é interessante que você não precisa ligar ele, eu tô com a chave dele tá aqui ó, vou mostrar pra vocês, chave não é muito bonita, chave parece meio de um, esses alarmes do mercado de acessórios, mas eu pisei no freio, ele tá ligado ó, que legal ó, e o peixinho vai pra lá, vai pra cá, bacana né, aqui é o símbolo da hora, aqui ele tem esses, os controles de multimídia e do cluster iguais, os da linha elétrica aí da Volkswagen, o painel tem ótima resolução, mas eu achei os instrumentos um pouquinho pequenos tá, mas é assim ó, dessa distância ele fica um pouco pequeno, o acabamento é muito bom, aqui na frente já tem soft touch, já tem um courinho costurado de muito boa qualidade, eu falo que ele traz referências de outro carro, como o Mini Cooper, olha aqui ó, comando do ar, do ar condicionado ó, esses botõezinhos são típicos de Mini Cooper né, ó que legal, ó aqui a gente desligou tudo, ligou de novo, bem legal, essa multimídia dele ó, o cluster tá aqui, então não tem muito segredo, a multimídia dele com o ar condicionado digital, tá vendo, tem o espelhamento sem fio, ele já espelhou o meu celular, e aqui ó, você entra aqui, tem os comandos do carro do hora, então ele tem o Bluetooth, tem a AM e FM, ele tem um reprodutor de vídeos também, e ele tem aqui a possibilidade de você trazer a internet do seu celular pra cá, ele tem as configurações do carro de carga, que são bem legais, alguns itens aí que você consegue ajustar, os modos de condução, que aliás é muito interessante ó, os modos de condução, você vem pra cá ó, ele tem um botãozinho aqui, ó, esse é o modo esportivo, esse é o modo eco, é o modo automático, é o modo normal, então tudo isso, além de alterar bem o parâmetro de aceleração do carro, você também pode trazer essas, vou dizer, essas traquitanas aí pra cá, deixa eu colocar aqui, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, o assistente de energia, ó, tô com 98%, eu carreguei ele no carregador lento, em casa, então leva um tempinho sim, e aqui ele tem todos, todas as informações e dicas de condução, eu achei tudo bem tropicalizado pro português, porém, eu achei todos os caracteres pequenos, tá, mas, tudo funcionando bem, ainda tem algumas coisas que estão em inglês, outras coisas em português, aqui no meio tem console central, dois pontos USB normal, não é USB-C, e o câmbio é isso aqui ó, colocou no D, dirigiu, colocou no R, ele entra numa bela resolução de câmera, colocou no N, neutro, parou aqui, freio de estacionamento, eletrônico, todos esses comandos, botõezinhos, típicos de carro chinês, não tem muita personalidade aqui, mas eu gostei bastante, e dirigindo esse carro é um foguetinho, gostei muito. Tá aqui o motor dele, elétrico, dianteiro, e aqui é a grande vantagem desse carro, tá, este motor aqui, do Hora 03, ele tem 171 cavalos, 171, é forte, o Dolphin, no mesmo preço, tem 95 cavalos, é aí que a gente entra na questão, né, da comparação com o Dolphin, até o capozinho dele, é meio Porsche, é meio Fusca, faróis dele em LED, e os números de desempenho desse carro, eles são bem interessantes, embora a autonomia, seja um pouco menor que a do Dolphin, né, 171 cavalos, uma bela faixa de torque, 0 a 100 na casa de 8 segundos, 160 de máxima, é um carro veloz, é um carro ágil, e uma autonomia muito boa para a cidade, eu realmente acho que a autonomia dele é bem boa, eu cheguei aqui a 300 quilômetros de autonomia na cidade, com uma carga, é a segunda vez que eu estou carregando ele, e eu fiz 300 e ainda sobrou um pouquinho, então, achei bem legal. A carga dele é feita por aqui, tá, pessoal, você tem como carregar ele naquele cabo que eu mostrei, que é lento, né, o cabo lento no 220, demora um pouco mais, mas você pode ir carregando, aqui ele tem o carregador DC também, né, que é esse rápido aqui, no DC é muito rápido, ou no Allbox também, você vai levar em torno aí de 6 a 7 horas para carregar, esse teste do Allbox eu ainda vou fazer, né, as baterias estão embaixo do carro, então a tecnologia da GWM, baterias embaixo, e agora a gente vai dar aquela voltinha com o carro, para vocês verem como ele é espertinho. Bom, antes da gente dar a sequência, dirigir, dar uma voltinha no Hora 03, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, né, são 200 mil inscritos, mais de um milhão e meio de views por mês, o Alt TV é um dos 20 maiores canais de carro do YouTube aqui do Brasil, então deixa aquele like, aquela moral, deixa aquele comentário, se você gostou do vídeo, e se gostou do Hora também. Vamos de Hora, andando agora em via expressa, ou quase expressa, né, mesmo no domingo tem bastante carro, bastante trânsito, o que é interessante é que o Hora tem bastante alerta também, ele alerta tudo, carro no ponto cego, ele alerta a frenagem, ele alerta a invasão de faixa, tudo isso dá para você customizar, né, mas ele tem todos os alertas possíveis, e assim, andando na cidade fica evidente mesmo que é um carro bem potente, 171 cavalos para um carro de proposta urbana é bastante coisa, então ele realmente me surpreende muito, ele sempre tem um fôlego para acelerar, você viu ali o vermelho que fica no painel, vou tentar depois dar uma aceleradinha esta para vocês verem, ele tem um bom farol em LED, mesmo de dia, eu estou vendo bem, a visibilidade chama atenção, retrovisorzinho de Mini Cooper, você viu que ele mostra o ponto cego, o carro no ponto cego ele mostra ali discretamente, em baixa velocidade ele faz aquele barulhinho de carro elétrico, depois vai atenuando, atenuando até sumir, e realmente assim, visibilidade, o encaixe do carro eu achei bom, embora o banco dele, e a posição dele de guiar, talvez para a estrada seja um pouquinho cansativo, nesse ponto aí, a gente retornando para o Dolphin, o Dolphin tem uma ergonomia um pouquinho melhor, mas aqui o acabamento é bom, os itens de série são melhores, e o carro tem fôlego suficiente aí, para andar na cidade, viajar eventualmente, é um carro bem gostosinho também. para dar mais uma aceleradinha, ele sempre mostrando o consumo de energia, me parece que o consumo dele de energia, está ali entre 10 e 11 kW por hora, o que é um consumo bom também, apesar dele ter 171 cavalos, na média aí, um carro elétrico desse porte, eles vão ter na faixa de 70 a 100 cavalos, Renault Quid, são concorrentes desses carros urbanos, talvez o Renault Quid um pouco menor, o próprio Dolphin, é um carro pequeno ali, vou colocar o Peugeot 2008 também, o próprio 208, que é um hatch, ali nessa faixa de 160, 160 mil reais, ou às vezes carros até mais caros, olha como ele é, rápido de aceleração, aquela coisa do silêncio do carro elétrico, e com um nível de resposta muito interessante, se você parou de acelerar, ele já entra na regeneração automática, mesmo no modo Eco, ele tem uma regeneração mais forte, então tem que pensar ali, e você vai acostumando, com esse efeito da regeneração, isso poupa muito freio, tudo bem, ele tem quatro, tem disco e pastilha de freio, tem quatro discos, então ele já é mais preciso, na frenagem, mas toda vez que você acelerar, ele responde com uma rapidez impressionante, mesmo assim, o nível de regeneração, ele é forte, mas a frenagem também, é bem precisa, eu realmente fiquei muito surpreso, com essa, o desempenho do carro, é bem impressionante, aqui de novo, ele sempre, ele dá uma acelerada, ele até perde um pouquinho da tração, é fácil você se divertir, essa questão da suspensão, é que é um ponto a ser observado, eu usei a regeneração, mas eu acho que a suspensão, podia ser um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais confortável, eu achei a suspensão, um pouquinho dura, bem pouquinho dura, eu acho que podia ser um pouquinho mais, mais suave, aqui para nós no Brasil, que tem muito solavanco, buraco, valeta, é um carro que acaba devendo, nesse comportamento dele dinâmico, faltou um setup ali, um pouquinho mais justo, de borracha na suspensão, bom, nada como a concorrência, concorrência é sempre muito bom, e para você que está procurando um carro elétrico, para o dia a dia, para a cidade, eu que sou muito favorável, a carro elétrico na cidade, eu acho que realmente é um carro, que cai bem como uma luva, equipadinho, potente, com uma autonomia interessante, vale a pena você comparar com outros, concorrentes aí do mesmo preço, que não tem muitos, mas o Hora 03, sem dúvida, é uma alternativa aí, interessante para o dia a dia. Outra coisa que ele tem, que é muito legal, é que ele tem esse gestor do trânsito, os carros que passam na rua, ele mostra projetado num 3D para você, então quando você está no trânsito, tiver moto passando, ele vai mostrar a moto passando também, tem um carro na frente ou do lado, ele mostra o carro passando na frente ou do lado, e esse gestor da carga, ele mostra a regeneração, o uso da potência, tudo isso você vê por aqui, aproveitando que eu falei de câmera, ele mostra a projeção do carro, e eu vou dar a ré, e ele vai mostrar a distância em centímetros, super útil isso, 37, e ele freou sozinho, antes de dar a distância, ele freou sozinho, então mais uma das ferramentas aí, visão 360, chassi transparente, como ele mostra, vista auxiliar, tudo bem útil, e são coisas que, são itens de série aí no carro. Confesso para vocês, que esse estilo desse carro, me conquista mais do que o do Dolphin, eu acho o Dolphin, como conjunto mecânico, ergonomia, o Dolphin é até melhor, mas anda bem menos do que esse carro aqui, para mim, esse estilo é mais legal para um carro elétrico, ele tem 5 anos de garantia, e essa versão aqui, ela custa 149 mil e 900 reais, as revisões desse carro, até 72 mil quilômetros, estão na faixa de 3 mil reais, 3 mil e 300 reais, então, fica aí para você julgar, se esse elétrico caberia na sua garagem, para mim, eu acho que combinaria perfeitamente, eu gostei do Hora 03, e eu teria um na minha garagem, e na sua? Deixe seu comentário aí, a gente se vê nos próximos vídeos, obrigado, até mais. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,